Olá, queridos amigos, o livro do profeta Joel começa descrevendo uma devastadora destruição sobre a terra, causada por uma praga de gafanhotos, que resultou no lamento do profeta. Não há alimento para os animais, não há oferta no templo. Joel apresenta essa destruição como uma antecipação do dia do juízo de Deus, o dia do Senhor. O capítulo 1 inicia com um chamado à atenção aos líderes do povo e aos moradores em geral, observando que o que aconteceu não tem precedentes, no tempo de vocês ou nos dias de seus pais. A destruição foi tanta que não sobrou nada nas plantações. Isso afetou em especial os amantes do vinho, os bêbados, mas também os agricultores da terra. Todos os frutos da terra foram arrasados por um povo poderoso e inumerável de gafanhotos que não deixou nada no seu caminho. Menciona-se especificamente os frutos da videira, da figueira, do trigo, da palmeira e da macieira. Não restou nada para alimentar o povo da terra. Mas, junto disso, há uma crise que afeta os sacerdotes, os líderes espirituais do povo. A falta de alimento significa que não há alimento para eles. Não há ofertas nem libações para dar-lhes o sustento. O versículo 9 diz que, por essa razão, os sacerdotes estão de luto. E o versículo 13 os descreve lamentando, chorando, dormindo sobre o pano de saco por falta de recursos para o templo e para que eles se sustentem através daquilo que receberiam. É nesse contexto de calamidade e destruição que Joel faz um chamado geral. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor, diz o verso 14. O profeta sabe que a única possibilidade de sair dessa situação é buscar a Deus. O clamor é geral. Os dirigentes, o povo e até os animais clamam e se revoltam pela situação desesperadora em que se encontram. Tudo isso, na realidade, só é o anúncio de que o dia do Senhor está perto. Verso 15. Que trará destruição real e definitiva. Alguém pode se perguntar por que o povo teve que chegar a essa condição para convocar um jejum e clamar a Deus. O primeiro capítulo de Joel deve nos levar a essa reflexão. Por que esperar momentos de absoluto desespero e aflição para buscar a Deus? Por que chegar a situações que já parecem intransponíveis, quando o nosso Deus sempre está disposto a nos escutar e atender às nossas necessidades? Não significa que não virá um momento de escassez, mas que, como fez com o seu povo no deserto, com Jacó e sua família por meio de José no Egito, Deus sempre fará provisões para seus filhos que o buscam. Está você passando por momentos difíceis? Lembre-se que você sempre pode recorrer ao Deus da Bíblia, que está mais do que disposto a escutá-lo. Ele já fez provisão para você, mas é necessário que você o busque com sinceridade de coração. Amém.